Fala galera da Hora do Código, eu vim trazer de novo o Minecraft para Kud. Se você não viu o vídeo, veja eu tive esse, porque esse aqui já é a quinta parte e a gente fez as quartas no vídeo anterior. Então veja o vídeo, está lá no canal do Kud. Então bora começar aqui. Deixa eu tirar o que eu já fiz. Ele está mandando, a gente construiu uma casa. Então é só eu colocar em preta quatro vezes, porque aqui tem quatro espaços. E daí colocar as tábuas de eucalipto e andar, porque senão ele só vai colocar para cima. Então olha só. Viu? Perfeito galera. Agora vamos para a sexta fase. Aqui é para a gente escolher o jeito da nossa casa. Eu vou escolher o mais fácil, porque é o melhor para vocês. Então vamos aqui. Ok. Aqui como em dia... Esse daqui eu tinha colocado difícil. Então deixa eu tirar tudo o que eu fiz. E bora fazer. Aqui tem mais três blocos para frente. Então repita três vezes. Coloca. E anda. Vamos ver. Isso aqui não vai dar certo. Ok. Ok. Devemos. A gente tem que colocar quatro vezes, porque aí ele já pula. Olha o nosso abelicil. Vai ser que ele não vai fazer. A gente vira. Calma aí. Olha. Daí aqui a gente vira. Para a direita. Fazer ele virar para cá. A gente faz ele andar. E a gente faz ele virar de novo. Para daí ele tá... Ó. A gente vai fazer ele virar. Vai fazer ele andar. Vai fazer ele virar para baixo. E daí a gente coloca um avance para ele voltar no lugar. Aqui. Pronto. Para quem não sabe qual é o mundo, né? Ele tá bem aqui. E agora... É... Depois que ele já tá aqui. A gente tem que virar ele de novo. Só que dessa vez para a esquerda. Tente... Deixa eu ver como fica. Ó. Viu? É. Tente vira ele para a esquerda. E a gente vai fazer isso aqui de novo. Repita três vezes, né? Para colocar os três blocos. Aqui. Colocar a tábua de eucalipto. Dá para escolher a tábua que você quer colocar, galera. Tente para a vara de eucalipto. Mas eu prefiro a de eucalipto. É. Então... É... Agora... É só colocar um avance. E ele vai fazer até aqui. A gente manda ele virar. O estil virar. Olha, vai até cima e virar. A gente manda ele colocar mais três vezes. Porque você já sabe que ele vai pular Naquela hora O jocalito E a box Olha só Espero que esteja certo Ai, eu esqueci disso Eu esqueci dessa parte, galera Dele ando mais uma vez Então, antes de colocar Isso aqui mais duas vezes Deixa eu tirar isso aqui É pra Ver o que vai acontecer Calma aí, cara Fica aqui Ai Não vai dar certo Tá, mas vamos ver o que ele vai fazer Ele anda assim Pronto, eu tenho que mandar ele virar aqui Ok, eu tenho que fazer um segundo Ah, a gente tem que A gente tem que mandar ele avançar uma vez E daí ele virar à esquerda Ok Então, eu vou tirar daqui Só vou tirar isso daqui A gente tem que mandar ele avançar uma vez Virar à esquerda Daí Avançar O dele foi pra cá Deixar mudar A gente tem que colocar Deixar mudar Ele fazer isso daqui Pronto Vamos ver se tá certo Dois Três Aqui Aqui Um Dois Três Aqui 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 Ai Devei que ela deu errado Ou será que era mais vezes Deixou Eita Deixou mais uma vez Calma aí, galera A gente já volta com o vídeo Pra ver O que tem de errado Aqui Pronto, galera Voltei com o vídeo É O que tem de errado aqui É que tinha mais um Virei à esquerda No lugar É Depois do avance Olha só como é que fica Viu? Perfeito, galera Agora vamos para a próxima fase A sétima Pronto Vamos ver Ele tá mandando a gente colher Então Olha só Deixa eu tirar tudo aqui E Ele tá mandando É sempre bom Pensar no futuro Plantes Plante e colheitas Nos dois lados Da água Para você não passar A fome Depois Então tá Ele tem que contar Seis vezes Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco É Seis vezes Então Ó A gente tem que colocar Do altar E avance Vamos ver Aí ele colhe instantaneamente Aí pronto A gente vira A direita Anda mais duas vezes Vira a direita Anda mais duas vezes Daí Vira a direita De novo É Vira a direita De novo Que daí Ele vai virar pra cá Anda uma E daí Faz a mesma Coisa Planta Não É Tosa Que é Cole Não Mãe O que eu tô fazendo Planta E Amanço Pronto Espero que não tenha Que colher Senão Já iria Vai ser Um trabalho Aqui E Aqui E Aqui Perfeito Galerios Agora Se você já nem ver Vou deixar aqui Pronto Continuem Agora Vamos para A oitava Fase Que é Talvez A última Desse vídeo Vamos ver Vamos ver Não Já fiz a sexta Fiz a quinta Tá Agora Já andaram mais Outra fase Então vamos Aqui para a oitava Para ver o que tem que fazer Olha só Não é uma boa ideia Tampar com o creeper Faça com cuidado Pelos creepers E chegue a sua casa Com segurança Ok Ok Já que para mim chegar na minha casa Segurança É porque se você ficar muito perto No creeper E desplode Então vamos tirar tudo que eu já fiz E vamos fazer outro Primeiro ele tem que virar para cá Se ele quiser ir para cá Se ele quiser ir para a casa Então ele vira E anda Uma Duas Três vezes Ele vai chegar até aqui Ele vira A direita E anda Uma vez Ó Vira a direita Anda uma vez Vira a esquerda E anda mais uma vez E daí Vira a direita E anda mais uma vez Né? Que fácil Perfeito Perfeito Galeras Ai ai Putz Grila Mas Deixa eu Ver um negócio A gente está com É Blocos a mais Aqui Não A gente vai ter que ir pelo outro lado Galeras Agora que eu percebi Que não pode ter blocos a mais Tá Então a gente anda Uma Duas Três Quatro Vezes Quatro Vezes E ele vai andar para cá Né? Um Dois Três Quatro A gente vira A direita A esquerda A gente anda mais Uma Duas Três Quatro Vezes E daí Depois ele vai ter que virar esquerda De novo E andar mais uma Duas vezes Duas vezes Pronto Pronto Viu? Perfeito Galeras Mais um vídeo E hoje vai ficando por aqui Deixa eu ver se vocês gostaram Se inscrevam para os nossos números inscritos E tchau Por mais uma hora do Cariú Fui E aí Tchau 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 Tchau